Boa tarde. É muito importante para as crianças ter esses passeios, porque muitas não têm oportunidade de vir ao cinema e muitas nem conhecem o cinema. Então, esse trabalho, esse projeto, para todas as crianças é muito importante. Elas têm a oportunidade de conhecer, de ter novas aprendizagens, participar desse projeto. Para elas é muito bom, elas se divertem e aprendem muito.